Música Música Bem vindos a mais um vídeo Hoje a Carol está doente Não posso falar Ela pede para ela, mas está demais Está demais, porque assim ela não ralha com mim Está mal a ver a garganta Está falado, diz bom dia às pessoas Bom dia às pessoas Bom, como vocês já viram neste vídeo Vamos ter um desafio, mas fiquem até ao fim do vídeo Para ver qual é que será esse desafio O que nós vamos falar hoje É sobre uma Uma tradição Que nós temos Uma coisa que nós fazemos sempre em viagem Mesmo antes de termos a vanilla Que eu não sei se vocês já repararam nos vídeos Mas Nós vamos mostrar agora Está gravado? Está Pois é, nós iríamos sempre um postal do sítio onde vamos Ou pelo menos tentamos Pois Por vezes não é fácil Porque não encontramos Postais encontramos quase sempre Mas por vezes não conseguimos encontrar os selos Ou mesmo as caixas do correio para enviar Mas a nossa tradição é enviar sempre, sempre Um postal de cada sítio onde vamos Postais para nós Postais para as outras pessoas Para amigos, familiares É a nossa tradição É a nossa recordação de viagem Há pessoas que trazem Sei lá, camisolas Há pessoas que trazem ímã Para o frigorífico Portanto Nós trazemos postais É a nossa E nós gostamos de receber postais Pois é Os nossos postais Os postais que nós temos Não são só Os que nós enviamos para nós São postais que também outras pessoas nos enviaram Quando os nossos amigos Ou quando a nossa família está em viagem também Vai conhecer outros países E enviamos sempre um postal Para nós Para a nossa casa Nós adoramos chegar à caixa do correio E ter sempre lá um postal De alguém que nos enviou De quando chegamos de viagem Termos um postal Que já chegou Antes de nós chegarmos a casa Opa É muito bom Como vocês podem ver Hoje estamos num cenário diferente A Vanilla marcava menos 8 graus Estava num estado Sólido Jodelado Basicamente E então não conseguimos gravar lá dentro Conseguir? Conseguíamos Mas íamos morrer de frio Ou então achámos para bem Mostrarmos aqui este nosso cantinho Na nossa casa Porque a mãe Quando não estamos em viagem Nós temos uma casa Não é? A sério? Ya Temos uma casa? Temos Vocês não vivem na caravana? Não Sim, já tivemos esta pergunta Nós vivemos numa casa? Sim A caravana é só para sair? Quando podemos É a nossa segunda casa Mas Nós somos até Às vezes Somos pessoas normais E temos uma casa também Estamos a gravar aqui hoje Mas não se assustem Vão voltar a ver dias na Vanilla Claro Quando vocês estiverem a ver este vídeo Nós já estamos em viagem Por isso Esperem pelo próximo episódio Que vai ser muito bom E vai ser em viagem Esperem pelo vídeo da semana que vem Porque acreditem que vão gostar Então Nós vamos mostrar só Alguns dos postais Que já recebemos Não vamos mostrar todos Mas vamos mostrar alguns É que já são dois Já são bastantes Já são tipo Uma pilha grande Já é uma pilha grande Nós temos esta tradição Um postal da Madeira E a partir daí Foi sempre para receber postais E sempre para mandar os tais Por exemplo Temos aqui um postal Que veio do Vietnam É muito giro Receber um postal Do outro lado do mundo É muito giro Os gelos Saber que isto passou por várias mãos Por várias pessoas Por vários países E veio nos ter a casa É muito engraçado Temos Barcelona Barcelona Temos Budapeste Temos Madrid Temos Macau Temos Macau Muito bom Este é um postal Já de 2011 Já tem uns aninhos Temos Roma Temos Veneza Sim Temos Cuba Temos Bangkok Temos Varanasi Temos a Índia A sério Temos um postal da Índia Muito boa Temos Vários Temos Bastantes da Europa Principalmente Claro Temos um que eu gosto muito É do Algarve É do nosso Portugal E tem um bocadinho de areia Sério Isto é muito boa Traz areia do Algarve E são postais Que nós temos recebido De outras pessoas Pessoas A nossos amigos E a nossa família Que tem viajado E que tem nos enviado postais De onde eles estão Mas temos também Os postais Que nós enviamos Para nós Sim Temos de Londres Mas agora dois anos Fomos a Londres Madeira Há dois anos Estávamos em Londres Verdade Exatamente Não era o que a Vanilla Mas nós já viajávamos Sem a Vanilla Não é? Paris Da Disney Isto é da Disney Quando a gente diz Já fomos à Disney Já fomos mesmo É verdade Por isso é que a maior parte Das vezes a gente diz Isto é melhor que a Disney E às vezes é mesmo Temos aqui De Paris Enviado De Torre Eiffel De Torre Eiffel A Amsterdãm A Amsterdãm A Amsterdãm já lá vão Uns 3 anos A Amsterdãm já lá vão Uns 3 anos Temos que lá voltar De caravana Ficou a prometido Basca A nossa viagem A Croácia 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 Colmar Colmar Este em breve Vai ter um irmãozinho Aqui ao lado E este é de Do Europa Park Foram os últimos Eram os estavam mais acima Na caixa Porque foram as últimas viagens Que nós fizemos É a nossa tradição Mais uma tradição Para a Vanilla Mais um Mais uma coisa Que vocês conhecem De nós Do nosso dia a dia De uma coisa Que nós gostamos de fazer E tínhamos que partilhar Isto com vocês Claro E porquê? Porque Primeiro temos um favor Para vos pedir Sim Nós gostamos muito De postais E gostamos muito De receber um postal teu A sério Se tu estás a pensar Fazer uma viagem Em breve Fala connosco Manda-te uma mensagem Nós enviamos A nossa morada E tu podes enviar Um postal para nós Nós iremos ficar Muito felizes Se nos estás a ver Do Brasil Da América Da Argentina Ou do Seba Bugal Não te esqueças Envia-nos um postal Entre em contato Connosco Por mensagem Privada No Facebook A gente respondemos Logo Mandamos a nossa morada Yeah Podem mandar prendas Também se quiserem Estamos no Natal Estou a brincar Vamos contar O desafio Spark O Spark é que vai contar Vamos contar o desafio Vamos contar o desafio Vamos tirar as pessoas Vai Senta aqui O desafio É As primeiras 5 pessoas Que nos enviarem Uma mensagem privada Pelo Facebook Não se esqueçam Mensagem privada Pelo Facebook Nós enviamos-vos um postal Na nossa próxima viagem Basta comentar aí assim Eu quero um postal Mensagem privada Eu quero um postal E enviando-se a vossa morada As 5 primeiras pessoas Vão de certeza Receber o postal Da nossa próxima viagem Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que continuem connosco Continuem a dar aquele like Aquele comentário E aquela subscrição Que nós precisamos No nosso canal E não te esqueças Vanille é connosco Tchau Tchau